Salve galera, então, trazendo esse golaço aí que eu acabei de fazer com o Golovan, jogador que eu trouxe para o Barcelona Como eu já disse, estou disputando a temporada aí em 2024 já, né, 2023, 2024 E o primeiro jogo aí do começo do campeonato aí, golaço com ele aí, contra o vídeo é real Esse uniforme eu editei, viu galera, como eu venho dizendo, eu edito os uniformes Do, do, do vídeo é real Pancada de fora da área, golaço Começou uma jogada trabalhada de trás, né, Marquinhos já está pegado aqui, né, ele dominando Aí eu dei um cortezinho ali no cara ali, já emendei ali, porque o jogador vacilou na marcação ali Eu soltei a pancada de fora da área, golaço Se curtiu, deixa aquele like aí, um abraço E eu fui! Opa, desconectou Opa! Opa!